Olá, pessoal. Boa noite ou boa tarde. Hoje é dia 8, dia 8 de julho, 8 de sete, sexta-feira. São 18h30 agora, início da nossa aula de gestão de documentos 2. Então, que sejam todas e todos muito bem-vindos a nossa aula, a nossa atividade de hoje. Nós estamos iniciando hoje, deixa eu colocar no nosso plano de aula aqui, nossa 13ª semana de aula. É uma aula EPMT assíncrona, em que nós vamos abordar a questão da instituição arquivística de arquivamento, a entidade custodiadora, baseada na mais dia, e logo em seguida o depósito físico desses materiais. Aonde que esses materiais estão arquivados? Em que lugar, em que container? Por exemplo, uma fita cassete está dentro da caixa número 42. Por exemplo, o ofício número 170 está na pasta AZ, número 70, na estante Y, no andar número 3. É claro que essa especificidade é vocês que vão definir, é vocês que vão gerenciar e organizar essa especificidade dentro do Atom para me entregar essa atividade. Vocês vão ter o prazo costumeiro, aquele de sempre, de entrega da atividade, desenvolver a prática diretamente no Atom, baseado nos referenciais que a gente estuda durante a semana, as dias ficou compartilhada, tem um material lá sobre depósito físico também. O nosso EARC Brasil, sempre, que a gente está sempre retomando o EARC 2.0, aqui para a gestão de documentos. Então, a primeira coisa é abrirmos a nossa plataforma em software livre, o Atom, né? Da nossa disciplina de gestão de documentos 2. Lembre que o IP, ele é compartilhado no AVA, né? No Class. Então, basta voltar no AVA, olhar o IP da semana, lembre que toda semana o IP é renovado, mas a conta de vocês não, a conta de vocês é sempre a mesma. Então, vamos abrir o Atom aqui. Deixa eu só compartilhar a tela com a plataforma para vocês. Está aí. Essa é a tela do Atom. O IP, o endereço IP está ali na nossa aula, está aqui na nossa aula. Podem abrir já para começar a desenvolver. Se não está disparada já, o Class leva alguns minutinhos para largar a atividade de vocês. E lembrando que vocês têm um tempo tranquilo para poder fazer essa atividade para mim. Não tem que ser agora no horário de aula. Mas também é confortável, né? Se vocês quiserem fazer agora das 18h até as 22h, pode ser bem interessante, e vocês já ficam livres dessa atividade semanal. Então, está aqui o nosso Atom, o IP que vocês receberam. Eu vou vir aqui e vou sair. Vou deslogar para a gente fazer o login de novo. Lembrar que quem esqueceu a sua senha é sempre a mesma. O e-mail e a senha que a gente vem utilizando desde as primeiras aulas, né? Com laboratórios online. Esqueceu, não tem problema. Usem o e-mail atom.ufi.br. E a senha Atom. Não alterem esta senha. Vocês usem para entrar e criem um novo usuário para vocês com e-mail e senha. Ou então, procurem o usuário de vocês e redefinam a senha. Cadastro uma nova senha. Por que eu preciso? Porque na hora de corrigir, eu preciso que a atividade de você seja feita com este usuário. Eu tenho uma trilha de auditoria do Atom que registra quem descreveu, quem inseriu aquela instituição custodiadora, quem realizou aquele depósito físico. Então, eu preciso que esteja com a conta de vocês logada. Então, vamos logar. Vou clicar aqui no entrar. Vou digitar o atom.ufi.br. Esqueceu. É só usar essa conta. Senha Atom. Access to Memory, né? A-T-O-M. Clique no entrar. Aquele aviso de senha ali não tem problema, porque essa senha é muito básica e é para ser facilmente lembrada também, né? Vocês já estão conectados e agora nós estamos com todos os menus aqui como administradores. Primeira atividade. São duas atividades para a aula de hoje. Primeira, a entidade custodiadora, né? A instituição arquivística. E a segunda, depósito físico. Aqueles objetos digitais que vocês inseriram nas aulas passadas terão que estar depositados fisicamente, arquivados em algum container que vocês vão criar. A primeira coisa, vamos para a ISDIA, né? Deixa eu compartilhar essa guia. Essa é a norma internacional para descrição de instituições com acervos arquivísticos. Se chama ISDIA. Essa norma está disponível no CLESS para vocês, no nosso AVA. Vocês já estudaram a mesma durante a semana, nós já dialogamos, quem tinha dúvida me passou. Então, quer dizer, nós já abordamos os conteúdos da ISDIA para a gestão de documentos, tá? Toda e qualquer dúvida lá no CLESS. Qualquer questão, me chame e a gente segue dialogando sobre a ISDIA. Então, tenham a ISDIA aqui aberta. lembrando que a ISDIA, ela é dividida, assim como a norma internacional para descrição, com áreas. Então, veja, ela tem uma área de identificação da instituição custodiadora, uma área de contato da custodiadora, uma área de descrição. Deixa eu aumentar aqui, gente, tá pequeno, né? Uma área de acesso, serviço, uma área de serviço, de controle. E aí, depois, como a gente relaciona as descrições com o acervo? Bem, o importante era a gente saber que estas áreas aqui, elas aparecem no Atom, tá? E é isso que a gente vai lá no Atom mexer. Trabalhar com estas áreas e informar os metadados que ele solicita. Então, tenham sempre à mão essa norma, deixem ela aberta aqui, qualquer coisa vocês veem aqui. Professor, estou com dúvida em relação à história da instituição. Venham aqui na área de descrição que vocês vão encontrar. Então, voltamos para o Atom. Todos estão logados. Primeira coisa, construir ou criar uma instituição arquivística. Assim como a gente já fez a criação de uma descrição, aquele plano de classificação, aquele plano de classificação que a gente fez nas aulas passadas, agora nós vamos criar ali no adicionar, clica no mais, desce o menu drop-down, menu janela do Atom, né? E nós vamos pedir instituições arquivísticas. Antes de eu clicar ali, vamos só dar uma olhadinha aqui na esquerda do navegar por do Atom e vamos clicar em instituições arquivísticas. Veja que nós não temos nenhuma instituição. Vocês não começaram ainda a fazer essa atividade. Se enquanto eu estiver fazendo, vocês começarem a desenvolver, as instituições vão começar a aparecer aqui. Isso vocês vão ver durante o desenvolvimento da atividade. Um colega faz uma instituição, vai aparecer. Outro colega, outra colega faz, vai aparecendo automaticamente. Então, por enquanto, ainda não. Vamos lá, então. Adicionar, mais, instituições arquivísticas. Gente, vejam as áreas. A área de identificação, contato e descrição. Estão enxergando bem? Vamos ampliar um pouquinho. Aí, tá bom. Identificação, contato e descrição. Vamos lá na norma ISAD? Deixa eu pular para ela. Perdão, na norma ISDIA. Área de identificação, contato e descrição. Então, é só eu voltar lá. Identificação. Compartilha a guia. Identificação, contato e descrição. O que vocês veem com isso? O Atom, ele implementa um formulário com os metadados, com os campos, exatamente fiel à norma. Então, é por isso que a norma é muito importante para a gente. Por isso que é tão importante que a gente tenha o EARC Brasil, o EARC 2.0, porque ele é a norma. Na hora que nós vamos trabalhar com a instituição arquivística, trabalha com a ISDIA, com a norma. Na hora que nós formos descrever os documentos, representá-los, a ISADG. Então, veja que é um compêndio de normas que regulam o funcionamento das plataformas digitais, os nossos laboratórios online, aqui no curso de arquivologia da UF. Então, vamos preencher, vamos criar. Cada um de vocês vai criar uma instituição arquivística com o nome de vocês. Área de identificação. Primeiro campo, se existe um código identificador. Um código para a minha instituição. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem ainda uma instituição ou um serviço que faça esse cadastro de pessoas. Então, eu vou colocar minhas siglas do meu nome. DF, de Daniel Flores. Podem colocar as siglas do nome de vocês. E aí, agora, vem a forma autorizada do nome da minha instituição arquivística. Daniel Flores. Tem alguma forma paralela? Ah, tem. Professor Daniel. Então, vamos lá. Professor Daniel. Uma forma paralela. Vocês vão descrevendo todos os campos dessa norma que vocês julgaram em procedente. Qual é o tipo de instituição? Clica, e aí vocês dão um tempinho, e vocês viram que descem o menu para selecionar. É uma instituição internacional? Não. Nacional? Não. Gente, é particular. É uma instituição particular. Terminei todos os elementos desta área, da área de identificação. É só passar para outra área, a área de contato. Clica e adiciona aqui uma informação de contato. Vamos para a área de descrição. Tem um histórico? Tem. O professor, não vou colocar nada privado aqui, nada de informação sensível, né, que requeira proteção de dados. Não, porque a plataforma é pública, todo mundo acessa. Então, o professor Daniel Flores formou-se em arquivologia, em... E aí vocês colocam um micro histórico, em contexto, fonte de autoridade, estrutura administrativa. Não, claro que não tem uma estrutura administrativa. Eu sou particular, né, uma pessoa. Eu só vou colocar aquilo que procede à minha instituição arquivística, e vocês à instituição arquivística de vocês. Vocês serão os custodiadores dos acervos de vocês. Área de acesso. Área de serviços. Área de controle. E, por último, pontos de acesso. Terminaram? Vamos no Criar. Pronto. Eu tenho uma instituição arquivística criada agora com o meu nome. E cada um de vocês vai ter que ter uma instituição arquivística criada com o nome de vocês. Vamos editar essa instituição agora? Vamos lá. Desçam nessa mesma instituição aqui. Se vocês saírem daqui, por exemplo, ó, saí. Vou lá no ato. Saí da minha instituição. Quero voltar na instituição arquivística. Muito fácil. Ou venham aqui no pesquisar e digitem Daniel Flores. E aí, olha o que ele diz. Ele tem um Daniel Flores ali, que é a casinha. Estão vendo a casinha aí? Instituição arquivística. Ele tem um Daniel Flores, que é uma pessoa. É a autoridade arquivística, o produtor. Norma ISAAR. Norma Internacional de Descrição da Autoridade Arquivística. Então, veja o que? Olha a importância das normas. E como que agora, na prática, no Atom, nessa ferramenta tecnológica, em software livre, nós começamos a enxergar todas essas normas interoperadas, interconectadas. E o fundo privado, né? Os documentos, né? O fundo, as classes, as subclasses, dossiês, tipo documental e item. Então, é a instituição que eu queria, né? Vamos lá no Daniel Flores Instituição. Só clicar em cima. Vão aparecer as instituições de vocês. Clica. Vai direto para a instituição. Outra forma. Saia. Estou no Atom. Aí eu venho aqui em instituições arquivísticas. Vou destacar. Basta clicar em cima em instituição arquivística. Tem só uma. Só o Daniel Flores. Quando eu for corrigir o trabalho de vocês, vão ter todos os nomes de vocês aqui cadastrados. cada um de vocês. A instituição e já com logomarca. Isso que eu quero agora. Eu quero editar essa instituição. Colocar uma logo. Colocar um banner. Mudar a cor da instituição. Que cada um tem uma cor diferente. Não diferente, mas cada um tem a sua cor escolhida. Vamos abrir a instituição, Daniel, então. Está aqui. Desçam com o mouse. E vamos procurar ali por editar tema. É a barra de botões que aparece aqui abaixo. Onde tem o editar. Errei algo, gente. É só clicar no editar. Errei muito. Não quero editar um por um. Apaga e cria de novo. Então, o que eu quero nessa barra de botões é o último botão. Editar o tema. Então, vamos lá no editar o tema. E aí, veja. Agora eu posso personalizar a minha instituição arquivística. Primeira personalização que ele me oferece. Cor de fundo. Vamos selecionar. Clique ali. Basta clicar aqui nesta área que indica uma cor. Clique com o mouse. Desce o menu de cores. Bem à direita, você seleciona uma cor principal. Eu quero esse azulzinho aqui. Mas eu estou aqui bem na direita, nessa barra de progressão que sobe e desce mudando as cores. Agora, aqui, à esquerda, trago o mouse para a esquerda. Conforme eu mudo, eu vou trocando a cor, a tonalidade desta cor. Então, vamos usar uma cor mais escurinha, assim. Tá bom. Isso aqui. Pronto. Onde ficou o mouse, onde vocês largam o mouse, a cor passou a ser essa? Vamos salvar? Vamos. Salvar. Mudou a cor de fundo. Preciso dizer que agora a minha instituição já tem uma cor. Então, volto lá no editar o tema. Posso trocar a cor. Mas agora eu posso selecionar um banner. O que é o banner? O banner é aquela imagem que aparece acima. E ela é uma imagem retangular. Ela não é quadrada. Ela é o retângulo, que se expande esse retângulo em cima da instituição arquivística. Vejam, requisitos. Tem que ser PNG. Vocês não podem usar JPEG. O Atom exige PNG. E o tamanho máximo desta imagem é de 256K kilobytes. Não adianta vocês baixarem uma imagem de 2 mega, 3, 4, 5. Tem que ser ao máximo 256K kilobytes. Se vocês têm uma imagem muito grande, vocês podem editar. Use o Canvas, use o Paint, o Photoshop, o editor que vocês quiserem. Tem editores na internet livre, online, para vocês fazerem isso. Então, eu vou procurar aqui. Clique no Escolher Arquivo. E aí, vocês podem procurar no computador de vocês, no desktop, se vocês baixaram algum banner. Eu vou procurar aqui. Estou navegando. Não aparece para vocês, porque eu não estou compartilhando toda a tela. Estou compartilhando só a aba. É por isso que não aparece. Vamos ver se eu tenho algum banner aqui para eu poder utilizar de teste. De teste na nossa aula de hoje. Vamos ver. Deixa eu dar uma passadinha pelas minhas imagens aqui. Vamos digitar para o banner. Tem. O banner da própria disciplina, do nosso Ava. Só espero que ele esteja em PNG. Está em PNG, sim. E agora, vamos selecionar a segunda imagem. A logo. Então, vamos selecionar uma logo também. Então, vamos ver se eu tenho alguma imagem aqui que é logo. Procurar. Vocês fiquem à vontade para achar aí uma imagem PNG. Não pode ser JPEG. Tem que ter limite de tamanho. Cuide para selecionar um tamanho que possa ser usado aqui no ato também. Acho que eu achei um aqui. Vamos ver se ele aceita. Selecionei e já vou salvar. Vamos ver se vai... Se ele não aceitar, vocês vão ver na hora. Ó, aceitou. Aceitou tanto a minha logo, que aparece aqui à esquerda, e aceitou também o meu banner. Veja que o banner aparece em cima, retangular. A logo à esquerda. Ledida. Se essa logo não estiver em um tamanho bom, ele vai cortar alguma parte. Vocês podem editar isso no Paint, se vocês quiserem. Vocês podem voltar aqui ainda no editar o tema e colocar o conteúdo da página. Uma descrição. Então, esta é a entidade custodiadora do professor Daniel Flores, do curso de arquivologia da UF. E seguir, claro, quando vocês estiverem desenvolvendo um trabalho profissional no ato para uma instituição, vocês vão editar isso com muito mais calma, com muito mais detalhamento. Ali está a descrição. Está pronta a minha instituição arquivística. Está cadastrada, está editada, tem uma cor, tem uma logo marca, tem um banner. Mas olhem bem aqui à esquerda nos acervos. Eu não tenho nenhum acervo ainda. Então, não está concluída a atividade. Eu tenho que vincular um acervo ali. Qual é o meu acervo? Aquele fundo privado com o meu nome, vocês com o fundo privado com o nome de vocês, que vocês vão ter que achar e vinculá-lo a essa instituição. Então, vamos sair da instituição. Vou voltar lá no Atom. Estou no Atom, tela principal, né? E agora eu vou procurar pelo meu fundo privado, né? O meu plano de classificação que vocês fizeram. Minha descrição. Eu posso tanto começar digitando pelo nome Daniel Flores. Está ali, ó. Descrições. É o fundo privado Daniel Flores. Está aqui ele, ó. Está aí com aquelas descrições. O plano de classificação que vocês fizeram. Cada um de vocês. Deixa eu ver de algum colega. Vão vir aqui em descrições. Deixa eu ver da Natália. Natália, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, tem quatro classes. Administração educacional, controle da inflação. Tem documentos empresariais. Vamos ver documentos empresariais. Tem uma alvarada de funcionamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar a minha. Eu volto lá no Atom. Instituições arquivísticas. Olha, agora a minha instituição arquivística tem uma logo. Então, ela já aparece. Deveria ser a minha foto, né? Mas, tudo bem. Eu não estou fazendo atividade. Sou o professor. Vocês, sim. Vão colocar uma fotinho. Vão colocar uma imagem aí. Eu vou abrir. Está aqui. Essa é a minha instituição que eu quero vincular o meu fundo documental. Então, vamos voltar lá para descrições. Eu vou passar por todos os fundos privados que vocês foram criando. Olha só. A Bianca, o Vinícius, a Renata, a Thaís, a Heloísa, a Joyce, a Lu. Todos aqui. Yasmin. E ali está o Daniel Flores. Vocês vão achar o fundo de vocês. O fundo privado documental de cada um de vocês. Tem que estar com o ícone clicado no nível mais alto, no fundo. Tem que clicar na classe. Tem que ser no fundo, no nível mais alto. E aí vocês vão descer aqui no editar. Eu preciso editar porque eu preciso dizer que esse fundo tem que estar vinculado à instituição arquivística Daniel Flores. E vocês vão ter que achar o fundo privado de vocês e dizer que ele está vinculado à instituição arquivística que vocês acabaram de criar. É como ir trocando da instituição. É assim que a gente recolhe documentos de um produtor, por exemplo, uma Secretaria de Educação, para o arquivo do Estado, para o arquivo central. É assim que a gente deveria fazer, por exemplo, num arquivo de um curso de farmácia aqui na UF, quando ele é recolhido para o arquivo lá de Charitas, que é o arquivo central, permanente. Ou se fosse para o arquivo nacional, mas o arquivo nacional não está recolhendo nesse momento os documentos das entidades produtoras. Então a gente vai alterar do curso de farmácia para o arquivo permanente lá de Charitas. Eu vou editar e eu vou procurar a minha instituição custodiadora. Vocês vão procurar a custodiadora de vocês. Então vamos no editar. Vão aparecer aquelas áreas. Eu vou até abrir a identificação, mas nem precisaria. A área de identificação é aquilo que define o código, o título do fundo, o nível. Vocês já conhecem. Eu quero é a área de contextualização. Dar contexto. Esse fundo está em que contexto? Da minha instituição arquivística. Então clique na área de contextualização e clique em entidade custodiadora. Vocês viram que eu deixei o mouse parado ali por alguns segundinhos e ele já desceu automaticamente um menu oferecendo entidades custodiadoras para eu selecionar. Por enquanto está só a minha, só a entidade custodiadora Daniel Flores. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que vão aparecer as instituições de vocês. Com o nome de cada um de vocês. Cuidado para não transferir um fundo privado de um aluno para outro colega. Não, tem que ser para vocês. Vocês têm que ser, se tornarem a custodiadora. Então, Daniel Flores, é isso que vocês vão fazer. Selecionar a instituição de vocês. E descer no salvar. Pronto. Opa. Vocês viram que trocou a cor? Exatamente. Eu vinculei esse fundo do Daniel Flores, fundo privado, a esta instituição arquivística. Então, automaticamente, ele trocou a cor. Porque agora ele sabe que ele pertence a essa instituição arquivística. A do Daniel Flores. Ficou mais legal, né? Ficou mais interessante. Se eu sair, vai sair essa cor. Olhem só. Eu vou ver aqui uma descrição arquivística de vocês. Por exemplo, da Natália. Não, da Bianca. Bianca. Olhem só. A da Bianca está com aquela cor branca. A hora que a Bianca tiver a sua instituição custodiadora, baseada na ISDIA, e a Bianca vier aqui no fundo privado documental e alterar a custodiadora, ela vai ficar vinculada àquela instituição. E aí, olha só. A partir do momento que eu procurar agora a minha instituição, já vai vir o fundo privado além. E aí eu poderia ter mais no futuro. Tudo, coleção, instituição arquivística, acervo bibliográfico, peças museais, tudo vinculados aqui na minha instituição para a busca. Concluído agora, né, gente? Agora sim. Print dessa tela aqui. Está feita, está concluída. O passo 1, a parte 1 da tarefa da aula de hoje está pronto. Agora vamos para a parte 2. Vocês vão navegar já aqui nessa instituição arquivística pelos objetos digitais que vocês inseriram nas aulas passadas. Então, por exemplo, que objetos digitais eu tenho? Eu tenho aqui esse olerite de pagamento, né? Vamos abri-lo. E vamos olhar esse olerite. Ele é um recibo de pagamento, né? Claro que aqui está até um atestado médico. Mas tudo bem, vocês fizeram correto. Eu fiz brincando aqui só para mostrar para vocês. Ele não está depositado em lugar nenhum. Não está arquivado em um container. O que eu preciso fazer? Descer cada um dos objetos digitais inseridos. Cada um, tá? Descer até a barra de menu, que já é conhecida por vocês. Editar, apagar, adicionar. Nós vamos lá na última. Mais. Quando eu clico no mais, tem uma opção ali. Vincular ao depósito físico. Então, vamos lá. Eu vou vincular esse recibo. Ele está na caixa arquivo número 70. Não, ele está na pasta 80. Não, ele está na prateleira 14. Ou pode ser até o prédio. Ele está no anexo 5. Então, vamos vincular. E aí, olha só. Eu posso adicionar unidades de instalação física. E ele diz, as repetições serão ignoradas. Se eu tiver caixas já criadas, containers já criados, eu só seleciono. Mas eu não tenho. Eu não criei ainda. Depois vocês vão ter, porque eu vou criar e cada um de vocês vai criar. Então, eu não posso selecionar. Eu vou criar aqui, né? Nome da caixa. Então, é a caixa arquivo número 74. Qual é a localização desta caixa? Estante 4. Prédio anexo 2. Que tipo de material é? É uma caixa? É uma caixa de papelão, de arquivo, pasta? Um armário de arquivo? Uma mapoteca? Uma prateleira? É uma caixa de arquivo. Pronto. Vou salvar. Está pronto. Basta eu vir aqui bem na direita e começar a descer. E aí ele vai me dizer onde é que está esse documento. Ele está na caixa de arquivo número 74. Vamos abrir? Só clicar em cima. Olhem só. Caixa de arquivo número 74. E ele diz que tem só um documento. Só esse aqui. E se eu clicar em cima desse documento, olhem que interessante. Ele me leva até o documento. Isso é ótimo para recuperar, né? Bem, vamos voltar à minha instituição. E agora eu vou ter que fazer essa mesma operação nos outros objetos digitais. Então, vamos pegar aqui. Abrir o fundo privado da Neoflores. Vamos pegar esse cartão da Unimed. Esse aqui. Clico nele. Desço até a barra de botões. Mais. Vincular ao depósito físico. Agora, como eu já fiz. Já criei. Quando vocês criarem, vai aparecer aqui também. Já aparece ali a caixa de arquivo número 74. Inclusive, vocês podem botar o nome da caixa. Caixa arquivo 78 do José, da Maria, do Daniel, do André. Selecionei. Só salvar. Então, olha só. A Unimed. À direita está dizendo onde é que ele está. Depositado fisicamente. Arquivado. Vamos clicar em cima daquela caixa ali agora. Porque antes tinha só um documento na caixa, né? Agora, essa caixa deve ter? Dois documentos. E aí, olhem que interessante. Eu posso navegar por esses documentos. Eu vou lá no atestado médico aquele. Entrei no atestado. Estou visualizando. Volta. Agora, eu quero ver o convênio de saúde. Ótimo. É isso que eu quero. Vamos olhar se tem mais algum objeto faltando. Desce. Vamos lá no fundo privado. Tem esse cartão aqui. Tem só três. Vocês não. Vocês têm mais objetos, tá? Então, agora eu vou pegar esse cartão do Vida e Saúde aqui. Clico nele. Vou lá na barra de botões. Lembre-se. Vocês podem voltar no vídeo aqui. Vocês podem recuperar os materiais que estão lá no Ava. Os nossos materiais teóricos. As nossas orientações. Para recuperar essa atividade. E como fazê-la. Venho no mais. E venho em vincular ao depósito físico. Gente, eu posso criar outra caixa aqui, né? Posso. Posso criar aqui uma pasta. Pasta AZ do professor Daniel. Ah, não tem, né, gente? Eu vou criar. Então, qual é o nome? Pasta AZ do professor Daniel. Onde é que ela está? Ela está na estante 18. Do prédio da UFASA. Bloco A. Sala 404. Que é a nossa sala de aula, né? 404A. Poderia colocar mais dados. Que tipo de material é que essa pasta AZ está? Ela está no armário de arquivo. Salvar. Pronto. Vamos olhar. Esse cartão Vida e Saúde. Desço. Olha ali. Que tipo de depósito físico ele tem. Uma caixa pasta AZ. Dentro do armário de arquivo. Pasta AZ do professor Daniel. E tem só um documento agora. E eu posso ir lá e abrir aquele cartão convênio e enxergá-lo. Aliás, eu posso fazer outra coisa. Eu posso procurar. Eu acho o cartão da Unimed. E eu posso vir aqui. Olha. Vamos lá. Ele está na caixa 74. Está na 74. É isso que ele está dizendo. Eu posso voltar aqui. Venho no mais. Vincular a depósito físico. Já está me dizendo que eu estou na caixa 74. Eu posso apagar isso. Vou tirar. E agora eu vou dizer que eu vou colocar ele aonde? Na pasta AZ. Vamos salvar. Olhem só. Eu fiz uma movida de documentos. Eu tirei da caixa 74. E levei para esse outro armário de arquivo. Então, agora, quando eu abri esse armário de arquivo. Eu tenho dois documentos. Eu tenho o cartão Vida e Saúde. E o cartão da Unimed. Mudei a localização. Tira a print, gente. Tira a print desses objetos. Está pronta a atividade. Só me entregar. Deixa eu mostrar para vocês, antes de concluir a atividade. Deixa eu compartilhar essa outra guia. Esse outro material também eu vou deixar para vocês lá no Ava. A documentação do Atom, do software livre que a gente está utilizando, sobre o depósito físico. Physical storage. Então, veja que tem toda uma orientação. Está em inglês. Como gerenciar os tipos de depósito físico. Ele orienta. É claro que o Atom está em português. Então, olhem a hierarquia taxonômica que ele constrói para a gente. Eu posso editar os tipos. Eu posso adicionar tipos de armazenamento. Só adicionar novo. Eu posso vincular, que foi o que a gente fez ali, né? Vincular ao depósito físico. Eu posso adicionar, mudar ou remover os links dos containers. Sem problema nenhum. Olhem só. Foi ali naquele X que nós clicamos para apagar. Eu posso criar novos containers. No mesmo tempo que eu estou inserindo, editando, eu posso sair criando containers novos. Mas lembre que depois que eu criei, esses containers serão oferecidos depois para quem for utilizar o Atom. Então, esse material está disponível. Eu vou deixar o link lá na nossa atividade da semana. Vocês podem vir ali e consultar livremente esse material. Então, voltamos aqui para o Atom. Está aqui. É assim que eu vou querer enxergar as instituições arquivísticas de vocês. Uma logo, um banner com uma cor modificada, com o fundo privado vinculado à instituição arquivística e com o depósito físico. Na verdade, duas atividades. Instituição custodiadora e depósito físico. Terminaram isso. Façam print das duas atividades. Me entreguem. Cuidado o horário da entrega da disciplina. Porque o Atom funciona num horário pré-programado. Vai chegar uma hora que está avisado lá no Ava. Ele se desliga. Essa máquina virtual é desligada. Então, vocês têm que cumprir dentro desse horário. Senão, vocês não vão conseguir cumprir, desenvolver essa atividade que é avaliativa. Que é uma avaliação continuada da nossa disciplina. Certo, pessoal? Então, obrigado pela participação. Obrigado pela assistência do vídeo de hoje. Os materiais estão todos lá no Ava. Slide, SDIA, material de depósito físico, EARC Brasil 2.0. Está tudo lá. Uma boa noite para todos. Um bom descanso. Ótimo final de semana. E até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal.